Tchau, tchau. Casou, duas semanas depois ela ligou pra mãe dela. Mamãe, eu quero me separar. A mãe dela falou, por quê? Falou, mãe, eu não aguento mais esse homem querendo comer meu cu não, mãe. Ele só quer comer cu, meu marido só quer comer cu. É cu de manhã, cu de tarde, cu de noite. Esse homem tem um problema com cu. Eu não quero mais não. Mamãe, quando eu casei, meu cu parecia uma moeda de um centavo. Hoje parece uma moeda de um real. A mãe dela, que é isso, minha filha? Vai se separar por causa de noventa e nove centavos? Não compensa, não compensa isso não. Não é?